Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional, mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você está perfecto! Highlands! Round 1! Vai! Vai! Você está perfecto! Rápido! 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 Você está perfecto! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto